Jogadores que estão se destacando e talvez mereçam uma oportunidade na Seleção Brasileira. Jogar na Seleção Brasileira é o sonho de quem se torna jogador profissional aqui em nossa terra. Mas tem gente que não ganha essa oportunidade, mas que é muito querido pelos torcedores. Por isso a gente lançou aquela pesquisa bonita e vocês escolheram os seus favoritos. E aí no Top 5 de hoje traremos até vocês os 5 jogadores que talvez mereçam uma vaga na Seleção escolhidos pelo nosso público. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já se ajeita na cadeira, senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. Em quinto colocado na escolha da galera temos Claudinho. O meio de 24 anos começou no Santos, mas não se sentia valorizado pela diretoria do clube e foi para o Corinthians. Depois disso ele chegou ao Bragantino em 2016, quando o clube ainda não tinha RB no nome e nem o uniforme branco e vermelho. Ele ainda passou por Santo André, Ponte Preta, Oeste e RB Brasil antes de brilhar no RB Bragantino. Clube que ficou por 3 temporadas, com muito destaque e foi vendido pra Europa, onde joga na Rússia com a camisa do Zenit. Claudinho chegou no Zenit há 3 meses e desses 3 meses ele foi o jogador do mês por 2 vezes. Na última temporada ele fez 13 jogos, 4 gols e deu 2 assistências. E aí galera, merece mesmo uma vaga ou os números estão baixos? Em quarto colocado temos Gilberto. Surpresa em nossa lista, a escolha do atacante de 32 anos surpreendeu até a nossa equipe. Informado nas categorias de base do Santa Cruz, vindo do confiança, o jogador ainda vestiu as camisas do Internacional, Portuguesa, Toronto FC, do Canadá, Vasco da Gama, Chicago Fire, dos Estados Unidos, São Paulo e Eni Malatiaspor, da Turquia. E hoje ele é jogador do Bahia. Nessa temporada o jogador fez até aqui 51 jogos, marcou 23 gols e deu 6 assistências. E agora eu quero saber de vocês, será que Gilberto merece vestir a camisa da seleção brasileira? Próximo da nossa lista é Hulk. Revelado pelo Vitória, Hulk foi muito cedo pra fora do país. Primeiro ele vestiu a camisa do Kawasaki Frontail, passou pelo Kansodoli Sapporo e se destacou com a camisa do Tóquio Verde. Em 2008 ele vai pra Portugal pra vestir a camisa do Porto e fica lá por 4 temporadas. Depois ele vai pra Rússia jogar no Zenit e em 2016 chega ao Shanghai Port na China onde ficou por 5 temporadas. Hoje como todo mundo sabe ele é jogador do Atlético Mineiro e está prestes a fazer história no clube com gols, assistências e títulos. Hulk até aqui nessa temporada fez 62 jogos, 29 gols e deu 13 assistências. A torcida do Galo a gente já sabe o que pensa. E você que não torce pro Clube de Minas, acha que atacante merece uma vaga? Em segundo colocado temos Rafael Veiga. Revelado pelo Coritiba, o jogador teve sua primeira passagem pelo Palmeiras em 2017. Na temporada seguinte foi emprestado para o Atlético Paranaense. Ele volta ao Palmeiras em 2019 e nessa temporada se tornou um dos destaques da equipe. A torcida do Verdão já falou que o jogador merece uma oportunidade e nessa temporada ele tem até aqui 53 jogos, 17 gols e 4 assistências. E aí, merece uma convocação? E para fechar a nossa lista do nosso top 5 de hoje, a escolha da galera que colocou o jogador no nosso topo da lista. Sabe quem é? Adivinha então? Michael. Michael jogava no futebol amador e depois de muita luta e superação ele foi contratado pelo Monte Cristo, clube da terceira divisão do Campeonato Goiânia. Depois ele veste a camisa do Goianésia, faz um hat-trick em uma goleada de 5x1 diante do Vila Nova e chama a atenção do Goiás. No Goiás foram três temporadas até chegar ao Flamengo em 2020. No clube carioca, um início conturbado, que se transforma em destaque total e o jogador se torna homem de confiança do treinador Renato Gaúcho e da torcida do Flamengo. Nessa temporada ele fez até aqui 59 partidas, 18 gols e deu 10 assistências. Ele tem 13 gols no Campeonato Brasileiro. Será que merece uma vaga na seleção? E você, o que achou desses jogadores para estarem na seleção? Você lembra de mais algum que não foi citado pela galera? Então deixa sua opinião nos comentários, pois ele é muito importante pra gente. Não esqueça de deixar seu like, que se batermos 500 likes nesse vídeo, faremos a parte 2 dele. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito, então se inscreve aí e ativa o sininho pra ficar ligado em tudo que acontece no nosso canal. Nós vamos deixar pra você duas dicas de vídeo pra você continuar maratonando o conteúdo do Camisa 10. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima. E até a próxima.